A turma do cheira, cheira E essa turma quando chega, chega e chega a preparar Eita, eita cheirinho bom, eita cheirinho danado O perigo desse cheiro é ficar mal acostumado O perigo desse cheiro é ficar mal acostumado Eita, eita cheirinho bom, cheiro da gota serena Até eu vou dar um cheiro na bochecha da morena Até eu vou dar um cheiro na bochecha da morena Tem gente que cheira tudo, cheira até a boca do pé É um tal de cheira homem, um tal de cheira mulher Eu não sou de muito cheiro, mas quero saber quem é Eu não sou de muito cheiro, mas eu sou de caponé A turma do cheira, cheira, já começou a chegar E essa turma quando chega, chega e cheira sem parar A turma do cheira, cheira, já começou a chegar E essa turma quando chega, chega e cheira sem parar Cheira aqui, cheira ali, daqui um pouco cheira lá E essa turma quando chega, chega e cheira sem parar Eita, eita cheirinho bom, eita cheirinho danado O perigo desse cheiro é ficar mal acostumado O perigo desse cheiro é ficar mal acostumado Eita, eita cheirinho bom, cheiro da gota serena Até eu vou dar um cheiro na bochecha da morena Até eu vou dar um cheiro na bochecha da morena Tem gente que cheira tudo, tem a minha boca do pé É um tal de cheira homem, um tal de cheira mulher Eu não sou de muito cheiro, mas quero saber quem é Eu não sou de muito cheiro, mas eu sou de caponé Eu não sou de muito cheiro, mas quero saber quem é Eu não sou de muito cheiro, mas eu sou de caponé